Toda a região está mobilizadíssima nessa segunda-feira por conta da grande operação que está sendo feita no Oeste Paulista. É uma mega operação, um esquema de segurança fortíssimo que foi montado para a transferência de 22 presos do PCC, principal facção criminosa, que atua não só na região como em todo o Brasil. Entre eles está o principal líder da gangue, que é o Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola. Pode me dar as imagens, as imagens que foram gravadas agora há pouco pela nossa equipe de reportagens, mostrando aí toda a movimentação da polícia. São veículos da Secretaria da Administração Penitenciária, veículos da Rota, da Polícia Militar do Estado de São Paulo, inclusive da tropa de choque. Na sequência eu mostro para você, pessoal, imagens de um dos dois aviões da FAB no momento que ele chegou no aeroporto, fazendo taxeamento ali pelo aeroporto de Presidente Prudente. Rubens Nakato estabeleceu contato com a gente, vamos voltar para Prudente. Nakato, está com você. Pois é, Casa Grande, a gente está vendo os aviões, eles já ligaram os motores ali. Ao que tudo indica, a gente viu agora há pouco uma movimentação, é que os presos que serão transferidos já embarcaram nas aeronaves, daqui a pouco elas começam a fazer o processo, como você mesmo disse, de taxeamento para então levantar voo, decolar e seguir para presídios federais. A gente vê toda uma preocupação aqui com a segurança, inclusive do espaço aéreo. O helicóptero Águia também faz aqui toda uma segurança aqui do perímetro no aeroporto em Presidente Prudente. E como você havia dito, Casa Grande, um mega esquema de segurança foi montado para trazer esses presos, 22 presos que estavam na Penitenciária 2 em Presidente Venceslau e também o regime disciplinar diferenciado em Presidente Bernardes, vieram aqui para o aeroporto. A polícia rodoviária bloqueou completamente a pista sul da Assis-Chateaubriand aqui em Presidente Prudente. Ninguém passou, cerca de uma hora a pista ficou bloqueada e também a rodovia Júlio Budis, que na alça de acesso que vem aqui para o aeroporto, por onde chegou o comboio de viaturas que trouxe aí esses presos aqui para Presidente Prudente. Agora, olha só, Casa Grande, o maior avião ali, o Hércules, da Força Aérea Brasileira, ele já começou a se movimentar, o Tarveira está mostrando para a gente, ele já começa a fazer uma movimentação ali, ao que tudo indica, é que daqui a pouco ele vai decolar aí com esses presos que serão transferidos para presídios federais. Casa Grande. A gente está observando imagens ao vivo, em primeira mão, para você que está acompanhando o nosso SBT Interior, toda uma movimentação, todo um clima de apreensão por conta da transferência, não só do Marcola, como de outros 21 detentos que fazem parte da facção criminosa do PCC, que age dentro e fora dos presídios de São Paulo. A gente observa aí no canto esquerdo do vídeo, o primeiro avião fazendo taxiamento ali no aeroporto de Presidente Prudente, no canto direito do seu vídeo, um avião um pouco menor também da Força Aérea Brasileira, já preparado para essa movimentação. Tem todo um esquema de segurança montado, helicóptero Águia da Polícia Militar, está sobrevoando também o aeroporto, todo um grande esquema em rodovias ali ao redor do aeroporto de Presidente Prudente, na rodovia Raposo Tavares, na Assis Chateaubriand, Júlio Budis, que enfim, toda movimentação muito grande por conta da transferência que eu trago para você aqui no SBT Interior. A gente observa aí o momento que ele já se dirige para a pista, a pista do aeroporto de Presidente Prudente, que está fechada para voos comerciais nessa quarta-feira, por conta de toda essa movimentação. Movimentação, inclusive, que começou no finalzinho da madrugada, e agora sim a gente observa, pessoal, nas imagens do Altair Vieira, essa movimentação ao vivo, eles estão se emparelhando justamente para poder seguir em direção à pista, para fazer essa decolagem para um presídio federal. A informação que se tem é que eles possam ir para o Nordeste, um dos presídios fica no Rio Grande do Norte, e essa é uma das possibilidades. Secretaria da Administração Penitenciária ainda não confirma essa informação. Eu acabei de receber aqui uma nota, gente, uma nota que foi enviada aí pelo Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Eles dizem o seguinte, viu, que toda essa mobilização, essa operação é a primeira ação realizada com a participação da Secretaria de Operações Integradas, a SEOP, que foi criada na atual estrutura do Ministério da Justiça e também da Segurança Pública. Esses presos da facção criminosa aí, o primeiro comando da capital, o PCC, estão custodiados em São Paulo e agora serão transferidos para presídios federais. A gente está observando agora, os aviões estão saindo aí do quadro, né? Estão se dirigindo para a pista porque vão fazer a qualquer momento a decolagem. Os dois aviões estão lotados de presos, 22 presos no momento, como o Rubens Nakato já adiantou para a gente. Entre eles está o Marcola. Tem toda uma grande apreensão, tem toda uma grande insegurança por conta dessa transferência, já que vários planos de fuga foram descobertos, né? Foram descobertos aí pela Secretaria da Administração Penitenciária. Nakato, agora que o avião já saiu aí, a informação que a gente tem é que o pouso, que a decolagem, melhor dizendo, já foi autorizada, é isso? Pelo que a gente pôde perceber aqui sim, viu, Casagrande? Os aviões se dirigiram para a pista ali, ao que tudo indica. Eles devem passar aqui bem perto, bem próximo de onde a gente está aqui no Alambrado, né? No limite aqui do aeroporto do lado de fora. As margens da rodovia Assis-Chateaubriana, eles devem passar bem pertinho aqui da gente para aí sim pegar a pista principal para decolar aí, seguir rumo às unidades federais, aos presídios federais. O que a gente ouviu, né, de toda essa história, de toda essa transferência também em Casagrande, é que são três presídios que podem ser destino aí desses presos, inclusive uma penitenciária federal em Brasília, no Distrito Federal, viu? Inclusive essas transferências, Casagrande, principalmente a do Marcola, foi solicitada pelo Ministério Público, né? Depois que o Ministério Público e a Polícia Civil passaram a investigar aí, a partir de cartas que foram encontradas nas tubulações de esgoto da Penitenciária 2 em Presidente Wenceslau. A partir daí, a polícia começou a desencadear diversas operações, investigando toda a estrutura, né, do crime organizado da facção criminosa, o PCC. Aí sim, o Ministério Público, desde o ano passado, vem cogitando, então, essa medida de transferência dos presos para unidades federais, principalmente, como a gente já disse, reforçando, né, o principal líder apontado da facção, o Marcola. Enfim, agora a gente não tem mais visão das aeronaves. O helicóptero Águia da Polícia Militar também já se afastou um pouco aqui da pista, ou seja, ele está fazendo toda essa segurança do espaço aéreo aqui no aeroporto em Presidente Prudente. Voos comerciais foram suspensos temporariamente por conta aí desse mega esquema de segurança que foi montado aqui para transferência desses presos. E, claro, a gente continua acompanhando toda essa movimentação e essa expectativa também, né, para a decolagem aí desses aviões, Casa Grande. Essa informação, a imagem é prioridade. Vamos pedir para o Otair Vieira ficar posicionado para mostrar o momento da decolagem desses dois aviões que estão levando presos aí em Presidente Prudente. O Nakata a gente já conhece, não precisa mostrar ele, não. Vamos mostrar ali a pista, né, informação importante. É o momento da decolagem, realmente, que é o que importa para os nossos telespectadores que estão em casa acompanhando em primeira mão aqui no nosso SBT Interior. Como eu sempre costumo falar, a informação sempre chega primeiro aqui na tela do nosso SBT Interior. Movimentação grande aí no aeroporto de Presidente Prudente. A nossa repórter Fernanda Belo está em um outro ponto do aeroporto. Ela está me passando informações falando sobre todo o policiamento que foi feito ali próximo ao saguão de embarque e desembarque de passageiros. A informação que se tem é que alguns estabelecimentos comerciais, inclusive, estão fechados por conta dessa operação, já que os voos comerciais foram suspensos nessa quarta-feira por conta dessa transferência. A gente observa um outro avião, Nakato. Eu queria saber se você tem informação sobre ele. Ele tem alguma ligação com essa operação? Ou ele realmente é um avião ali de uso particular, que só apenas está estacionado, apenas está parado aí no aeroporto? Olha, Casa Grande, como a gente pode ver daqui, quando a gente chegou aqui no aeroporto, a gente avistou... A primeira coisa que a gente viu foi justamente esse avião que você perguntou. Aparenta ser um Embraer, também da Força Aérea Brasileira, mas pela distância a gente não consegue ter esse contato visual para ter certeza do que é. Mas como esse avião menor já estava posicionado aqui no aeroporto e só depois é que chegaram os aviões maiores, os Hércules, da Força Aérea Brasileira, a gente acredita que esse avião não tenha nenhum tipo de ligação aí, né, com essa transferência dos presos, viu, Casa Grande? A gente está na expectativa, então, da decolagem dos dois aviões que vão levar presos, aí que fazem parte do PCC, que estão custodiados no Estado de São Paulo e serão transferidos para presídios federais, entre eles o de Brasília, que é um dos mais recentes aí construídos nessa rede de presídios federais, que tem um esquema de segurança diferenciado. Toda essa operação está recebendo a escolta do Departamento Penitenciário Federal, o DPEM, e também da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Não tem problema, pode movimentar, que a expectativa é essa. O momento que o avião Hércules está levantando para você. Vamos lá, Nakato. O avião está levantando o voo nesse momento. O avião está levantando o voo nesse momento. É um dos aviões que são o menor avião, no caso, né, da Força Aérea Brasileira, que acabou de levantar voo. A gente começou a ver parte da asa dele ali. Foi quando o Altair já tirou a câmera do tripé para mostrar para a gente essa decolagem aí desse avião. Eu acredito que, logo mais aqui na sequência, o avião maior da Força Aérea Brasileira, ele já deve levantar voo também, viu, Casa Grande? A gente viu toda essa movimentação aqui, ó. A gente passou ali, viu toda a imprensa aqui também trabalhando. Tem muita gente aqui nesse alambrado, aqui as margens da rodovia, nessa divisa aqui, nesse limite do aeroporto em Presidente Prudente. E a gente fica na expectativa agora do segundo e do maior avião levantar voo também aqui da pista, Casa Grande. A gente sabe me dizer, Nakata, você tem a informação de como foi feita essa divisão? Um dos aviões somente para o Marcoli e os demais no outro avião? Ou esses criminosos foram divididos nas duas aeronaves? Casa Grande, eu vi uma movimentação daqui, da onde eu estou aqui, ó, no aeroporto. Eu consegui ver uma movimentação nesse avião menor, que acabou de levantar voo, parecia ali que havia menos presos embarcando nesse avião, viu? Agora, no maior, que estava mais lá para baixo, a gente não conseguiu visualizar quantos presos entraram. Mas como nesse da frente o número parecia ser maior, tudo indica que no outro avião, que é maior inclusive, esteja aí o maior número de presos, viu, Casa Grande? Para você que está chegando agora aqui na tela do SBT Interior, a gente está ao vivo mostrando toda a movimentação que está acontecendo em Presidente Prudente, por conta da transferência do Marcoli e também de outros 21 presos. O segundo avião está levantando, Nakata. Segundo avião também, eu peço perdão que eu acabei cometendo um erro aqui, Casa Grande. O menor avião é esse. Esse sim é o menor avião que estava mais na frente. Esse foi o avião que teve o menor número de presos que eu consegui avistar daqui, onde a gente está embarcando aí nessa aeronave. O segundo, ou melhor, o primeiro avião que levantou o voo, esse sim, era o maior, que então deveria estar levando aí o maior número de presos. E aí a gente vê, portanto, esse avião menor da Força Aérea Brasileira acabando de decolar aqui do aeroporto em Presidente Prudente. Olha, Casa Grande, o esquema de segurança, ele permanece, viu? Mesmo com esses aviões da FAB aí, eles já tendo decolado, a gente consegue ver lá o helicóptero Águia da Polícia Militar também sobrevoando a pista aqui do aeroporto. E ainda tem muita viatura da Polícia Rodoviária aqui no entorno, aqui no perímetro do aeroporto em Presidente Prudente, fazendo a segurança aqui, inclusive, com aquele blindado da tropa de choque, Casa Grande. Exatamente, Nakata. Trouxemos em primeira mão a Térea Brasileira estar mostrando para você o helicóptero Águia sobrevoando o aeroporto de Presidente Prudente por conta de todo esse esquema de segurança, gente. Até listei aqui, consegui pegar a informação de todos os órgãos envolvidos. Olha só, Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria da Administração Penitenciária de São Paulo, Força Aérea Brasileira, Exército Brasileiro, Coordenação de Aviação Operacional e Comando de Operações Táticas da Polícia Federal, além das Polícias Rodoviárias Federal e também Estadual. Nakata continua no aeroporto acompanhando a movimentação, daqui a pouquinho eu volto a falar com ele pelo seguinte, toda essa movimentação começou muito cedo no Oeste Paulista. Com a rodovia interditada para se posicionar, nossas equipes precisaram caminhar alguns quilômetros a pé. Rubens Nakata, inclusive, gravou a movimentação, só para a gente ter ideia, para a gente entender toda a dimensão dessa operação. Vamos ver. Foi montado um forte esquema de segurança aqui na rodovia, na Cicha Dobriand, para impedir a passagem dos carros, justamente, onde o comboio de viaturas, enfim, que levam esses presos aí, passaram. A gente vê lá no fundo, olha só, toda a rodovia bloqueada pela polícia rodoviária e também nos acessos aqui com a rodovia Júlio Budisco quase na entrada do aeroporto em Presidente Prudente. A gente consegue ver lá na frente, olha só, tem mais viaturas lá para cima. Toda a imprensa teve que vir a pé aqui, até o aeroporto, deixar o carro lá atrás e seguir a pé aqui por esse caminho de mais de um quilômetro. Na verdade, acho que mais de dois quilômetros, que a gente está andando aqui já, para chegar até o aeroporto. Olha só, mais um comboio de viaturas está chegando aqui ao aeroporto em Presidente Prudente. Foi uma caminhada que a gente fez, deixou o carro lá para trás, inclusive, olha só, viaturas da rota passando aqui. Todo esse comboio, esse esquema de segurança, esse forte esquema de segurança montado para a transferência desses presos. Eu estou ouvindo também o avião da Força Aérea Brasileira, que chegou aqui agora ao aeroporto estadual em Presidente Prudente para fazer, então, portanto, a transferência desses presos. Olha só, viatura da tropa de choque também, esse blindado da tropa de choque também, polícia rodoviária, esse é um dos carros, esse é um dos camburões que fazem o transporte de presos aqui para essa transferência. A gente observou toda essa movimentação que aconteceu na parte da manhã, um clima de muita tensão no Oeste Paulista, rodovias monitoradas pela Polícia Militar e também pela Polícia Rodoviária por conta da transferência. É uma transferência delicada, que envolve um grande aparato do esquema de segurança, e tem, gente, justamente aquela preocupação por conta de possibilidades, inclusive, de tentativa de resgate do Marcola e dos outros 21 criminosos que estão nessa lista. Rubens Nakato, continua acompanhando? A gente trouxe com exclusividade em primeira mão, viu Nakato? Só o nosso telespectador, só quem está ligado no SBT interior, conseguiu ver essa movimentação? E me fala uma coisa, o helicóptero Águia continua sobrevoando o local ou já deixou o aeroporto? Olha, Casa Grande, ele está pousando nesse momento ali, ó. Ele está fazendo um sobrevoo bem baixinho ali, próximo à pista, como o Altair está mostrando para a gente. Ao que tudo indica, ele já vai pousar, porque a base do helicóptero Águia fica aqui no aeroporto, em Presidente Prudente, um pouco mais lá para frente, justamente para onde ele está se direcionando. Agora, eu vi uma movimentação de muitas viaturas, aqueles furgões, aqueles camburões, né, que transportam os presos das penitenciárias. Eles acabaram de seguir lá de baixo, aqui para cima, ou seja, o que tudo indica mesmo, como a gente disse, no avião maior da Força Aérea Brasileira, deve ter embarcado aí o maior número de presos, porque subiu muita viatura mesmo aqui para cima. Inclusive, eu estou vendo uma lá, ó, parece ser da tropa de choque, que também estava escoltando aí, né, esses detentos nessa transferência, que eles partiram agora para unidades federais. Olha só, a gente consegue ver mais viaturas vindo lá de baixo, que foi onde justamente os presos embarcaram na aeronave maior, que estava mais lá para baixo. Olha só, né, agora a gente consegue ver aqui, ó, parecem ser viaturas da rota, na verdade, a tropa de elite, né, da Polícia Militar do Estado de São Paulo. A gente vê ali três, quatro viaturas, o helicóptero Águia ainda taxiando ali próximo à pista, fazendo esse sobrevoo bem baixinho, né, E olha, como a gente mostrou, Casagrande, esse esquema, esse forte, esse mega esquema de segurança que foi montado aqui no entorno do aeroporto em Presidente Prudente, todos os veículos foram bloqueados mesmo, até nós, da imprensa, não conseguimos passar, tivemos que deixar as viaturas bem distante daqui para seguir, então, a pé e chegar aqui, né, para conseguir uma imagem aqui do aeroporto. Como você mostrou também, como você disse também, outra equipe nossa está lá dentro do aeroporto, tentando mais informações, mais imagens aí dessa transferência e esse forte esquema de segurança envolvendo, inclusive, todos os batalhões da Polícia Militar aqui no Oeste Paulista, teve apoio também de polícias, né, de batalhões da região Noroeste Paulista e também da cidade de Bauru, Marília, enfim, que vieram aqui para Presidente Prudente para reforçar todo esse esquema de segurança, para fazer, então, o transporte desses presos e aí sim eles embarcarem e decolarem rumo às unidades federais, Casagrande. Vamos pedir para a Tereveira mostrar novamente a movimentação das viaturas da rota, da tropa de choque também, que estão aí, agora já deixaram o local como nós estávamos, né, estavam voltando da parte de baixo do aeroporto. Para quem não conhece Presidente Prudente, nós estamos ali próximo à cabeceira da pista, gente, próximo à rodovia Assis-Chateaubriand, né, então a gente consegue ter essa visão, obviamente, a polícia militar, a polícia como um todo, né, a operação impediu que a gente estivesse do lado de dentro do aeroporto por medidas de segurança, né. A gente está trazendo para você em primeira mão, também com total exclusividade nesse momento, para toda a nossa região, as informações sobre a transferência do Marcola e de outros 21 detentos que estavam presos na P2 Penitenciária de Segurança Máxima lá em Presidente Wenceslau. Algumas imagens chegam para a gente pelo nosso WhatsApp, repórter Fernanda Belo também está acompanhando, como o Nakato falou, ela está no outro ponto do aeroporto, a gente está tentando contato com ela, mas ela já adiantou imagens para a gente, para quem está chegando agora, viu, imagens do momento em que o avião da Força Aérea Brasileira, um dos aviões estava aí esperando o momento exato para decolar. Na parte superior do vídeo, a gente consegue observar aqui, olha, o helicóptero Águia da Polícia Militar dando todo o respaldo, monitorando as vias de acesso ao redor da rodovia e aqui o momento que o helicóptero, que o avião da Força Aérea Brasileira se preparava para fazer a decolagem. Esse avião que a gente está vendo é o menor, foi o segundo a levantar voo aí em Presidente Prudente e o primeiro que é o de maior envergadura, não é o de maior aí dimensão, ele tinha a maior quantidade de presos também no avião da FAB que está no aeroporto de Presidente Prudente. Todo um grande esquema fortíssimo de segurança está sendo montado, pode voltar para mim, por conta de toda essa operação. Por quê, gente? A permanência de Marcola aqui na região foi cercada por muito tumulto e vários planos de fuga. Vamos relembrar. O principal líder da facção criminosa, Marcola, foi condenado a 232 anos e 11 meses de prisão pelos crimes de formação de quadrilha, roubo, tráfico de drogas e homicídio. Em dezembro do ano passado, Marcola prestou depoimento à polícia sobre um plano de ataque a autoridades do Estado de São Paulo. Foram identificados pelo menos cinco possíveis alvos dos planos de ataque do PCC. Nas cartas apreendidas, eram citados o promotor Lincoln Gakia, que tem atuado no combate à facção, e o coordenador de presídios da região oeste paulista, Roberto Medina. Todos receberam reforço na segurança, mas esse não foi o único plano de fuga. Ainda em 2018, segundo as investigações, a facção criminosa pretendia invadir o presídio com aeronaves e armada com fuzis e metralhadoras. Por conta disso, as autoridades reforçaram a segurança na P2 de presidente Wenceslau. O governo do estado enviou a rota e a tropa de choque para a cidade. Um blindado com homens fortemente armados fazia a segurança em frente à P2 24 horas por dia. E esse clima de insegurança continuou ali cercando o presidente Wenceslau e toda a região a cada vez que o reforço policial crescia na cidade. Enfim, a movimentação continua no aeroporto de presidente Prudente. Robens Nakata está acompanhando todo esse desenrolar. Está desde o comecinho da manhã com a nossa equipe, Altair Vieira, Celso Alípio, Fernanda Belo e toda a nossa estrutura de retaguarda acompanhando para trazer informação em primeira mão, informação privilegiada para você que está acompanhando o nosso SBT interior. Nakata continua no aeroporto, Nakata? E agora eu acho que deu uma tranquilizada, né? Depois de toda essa movimentação, parece que os ônibus começaram a ficar um pouco mais tranquilos aí no aeroporto de Prudente. É isso? Exatamente, Casa Grande, exatamente. A movimentação aqui, por enquanto, ela continua com o sistema, todo bloqueado aqui, né? Do acesso ao aeroporto, mas agora que essa expectativa, né? Da decolagem do voo, dos aviões, enfim, já tranquilizou bastante aqui, inclusive os policiais que fazem todo o esquema de segurança aqui do perímetro, viu? Agora, uma curiosidade, Casa Grande, que a gente estava vendo quando todo esse esquema de segurança foi montado, quando a polícia rodoviária liberou o trânsito lá para cima, onde a gente deixou as viaturas e seguiu a pé, a partir do momento que começou a liberar funcionários do aeroporto, taxistas que vieram trazer aí passageiros, enfim, né? Que tinham horário aqui no aeroporto, eles eram parados, né? No acesso aqui ao aeroporto e todos os veículos eram revistados, a polícia pedia toda a documentação de quem quer que fosse que chegasse aqui, né? Para entrar ao aeroporto. Então, a gente notou mesmo essa preocupação com a segurança, né? Para garantir aí que essa transferência fosse feita sem nenhum problema, né? Agora, outro ponto, Casa Grande, que você acabou citando como a gente viu na nota e mostrou os blindados que estão aqui fechando, inclusive, a entrada do aeroporto, a gente é acostumado a ver muito eles lá em Venceslau na frente da P2. E toda vez que a nossa equipe de reportagem chegava lá em Venceslau também, próximo ali à P2, a gente era abordado pelos policiais, a viatura também era revistada, os policiais pediam nosso documento, enfim, tudo para garantir a segurança, porque, afinal de contas, era na P2, na P2, né? Que estavam aí esses principais líderes do PCC, por isso que toda essa preocupação. Agora, aqui no aeroporto, eu acabei de ver umas últimas viaturas subindo aqui, né? Devem já ter saído aqui do aeroporto, tem um outro acesso aqui, né? Debaixo do pontilhão que a gente não conseguiu ver elas saindo aqui do aeroporto, mas, ao que tudo indica agora, é que o movimento está bem mais tranquilo, inclusive o acesso onde a gente está também já foi liberado, Casa Grande. Tá certo, Nakato, agradeço por enquanto sua participação, continua aí no aeroporto de Presidente Prudente, porque chegaram imagens para mim do momento que um dos comboios aí era feito pela rodovia Raposo Tavares, pode colocar aqui no jeito, olha só, imagens em primeira mão mostrando para você um dos bondes, como é chamado, esse comboio de viaturas da polícia para transferir presos. A gente vai observar logo na sequência a grande quantidade de veículos da polícia e também, então, aí, da Secretaria de Segurança Penitenciária mostrando toda a movimentação por conta dessa operação, dessa mega operação para transferência de presos. Eu contei aí aproximadamente 18 veículos que estiveram aí, inclusive com a polícia rodoviária e também ambulâncias do SAMU e do Corpo de Bombeiros por conta dessa grande operação que está sendo realizada. Aí para você o caminhão, o veículo maior da tropa de choque e na sequência outros veículos da polícia rodoviária. A informação que se tem é a seguinte, pessoal, por conta de toda essa operação, os passageiros que tinham voos regulares obviamente não puderam ser avisados, né? Então, todo mundo que chegou no aeroporto tinha voo da Gol e da Azul tiveram informação de que não poderiam seguir viagem por conta da operação, mas não tiveram como ser avisados, obviamente, por conta de todo o esquema de segurança que foi montado para essa operação. Nakato, está no jeito para falar comigo de novo? Nakato, tem alguma informação, já conseguiu observar aí se algum avião da Gol ou da Azul já pousaram no aeroporto? Não, Casa Grande, nenhum avião circulou aqui pelo aeroporto em Presidente Prudente, viu? Como a gente disse inicialmente, o espaço aéreo fechado desde o início da manhã, desde a madrugada. Na verdade, nenhuma aeronave teve permissão nem para pousar, nem para decolar aqui do aeroporto em Presidente Prudente. Movimento completamente parado, na pista que a gente vê que não tem ninguém mesmo e onde a gente está, a via de acesso aqui ao aeroporto, ela tem bastante movimento, principalmente durante esses horários da manhã que saem voos aqui do aeroporto. Como esses voos foram suspensos, lógico, claro, a quantidade de passageiros aí reduziu bastante, até por isso mesmo o movimento diminuiu bastante, mas ainda assim teve gente que veio para cá, já pensando em voo da tarde, enfim, que fica aqui no aeroporto que tem restaurante, enfim, o pessoal fica por aqui e acabou sendo pego de surpresa por essa mega operação feita aí para transporte e para transferência desses presos. E o Casagrande, a gente, claro, permanece aqui, vê que o helicóptero Águia, um dos helicópteros Águias pousou, o outro, ele ainda continuou fazendo um sobrevoo mais baixo aqui próximo à pista, se distanciou um pouco, mas um deles já está parado, pousou, enfim, movimentação bem mais tranquila aqui por enquanto, Casagrande. Eu tenho duas informações importantes na casa que acabaram de me chegar, a central de apuração do SBT Interior está me alimentando aqui pelo nosso WhatsApp mostrando informações a seguinte, pode deixar na carta aqui no telão comigo, o acesso ao aeroporto já foi totalmente normalizado, as vias ali que estavam ao redor já foram liberadas, ou seja, quem tem voos programados agora para a parte da tarde, aquele voo por volta de uma da tarde da Gol, com destino à capital paulista e também os voos para Campinas, pela Azul, para Viracopos, os voos já estão liberados, os passageiros já estão fazendo o check-in, quem não fez o check-in pela internet ou pelo aplicativo já pode fazer o check-in então no aeroporto. Claro, fica toda essa movimentação, fica todo esse clima aí de insegurança, porque as pessoas, muitas não sabem, não estão informadas sobre o que está acontecendo, diferentemente de você que está em casa, que sobretudo em primeira mão aqui no nosso SBT Interior. Uma segunda informação que acaba de chegar para a gente, governador de São Paulo, João Dória e toda a cúpula da Segurança Pública do Estado vão conceder uma entrevista coletiva daqui a pouco a partir das duas horas da tarde para trazer informações e esclarecimentos sobre toda essa operação que está sendo realizada hoje em parceria com o governo federal por conta da transferência de 22 presos. 22 presos, entre eles o Marcola, que é o principal líder da facção criminosa que age dentro e fora dos presídios de São Paulo. Nakato, assim como eu, acompanha a movimentação do PCC há muitos anos, né Nakato? A gente tem observado todo o crescimento da facção criminosa há pelo menos oito anos. A gente está aí muito próximo à P2, muito próximo à movimentação do principal ponto da facção criminosa do PCC. E me diz uma coisa, Nakato, pela sua experiência, por toda essa operação que foi feita hoje, nunca nada foi visto parecido, bem diferente do que foi aquela transferência do Marcola para a penitenciária de segurança máxima, o RDD, de presidente Bernardes, né? Aquela vez teve uma grande operação, mas nada se assemelha à que foi feita hoje, né? Exato, Casagrande, exatamente. A gente viu essa operação de hoje sem precedentes aqui na região, né? para a transferência para a transferência desses presos, 22 presos, entre eles, o Marcola. Daquela outra vez que ele foi transferido para o RDD, o regime disciplinar diferenciado em presidente Bernardes, o esquema de segurança também foi forte, mas muito menor do que esse, em conjunto, inclusive, né? Com os governos estadual, entre os governos estadual e federal, a gente viu homens aqui também, Casa Grande da Força, nacional, viu? A gente viu eles entrando aqui no aeroporto para garantir também toda a segurança aqui do entorno, aqui do aeroporto em Presidente Prudente para fazer aí essa transferência, esse transporte dos presos. Então, uma operação muito grande que, inclusive, as pessoas, né? Os motoristas, enfim, que estavam parados na rodovia enquanto estava bloqueada, quando eles viram a gente da imprensa, eles já correram perguntar do que se tratava, o que estava acontecendo, porque também ficaram surpreendidos com tamanha operação de segurança para a transferência desses presos. Casa Grande. É, né, Cato? É toda aquela situação que a gente sabe que deixa a região muito preocupada, mas é um assunto de repercussão não só nacional, como também internacional, viu, gente? Porque é a principal liderança criminosa que está sendo transferida, tem toda aquela preocupação, tem aquela preocupação de que se voltem aí ataques como foram feitos, se não me engano, nos anos 2005, 2006, 2007, que vários pontos do Estado ficaram aí preocupados por conta dessa violência como uma forma de retaliação por parte aí de ataques do governo do Estado à facção criminosa. Agora, com essa transferência, tem todo o aval não só da Secretaria do Estado de Segurança Pública e nem da Administração Penitenciária, tem também o aval do Ministério da Justiça, então a conversa é um pouco diferente. Vou pedir licença para o Nakato, tem muita gente mandando mensagem para mim, Nakato, por quê? Pedindo para ver o momento do avião da FAB, Força Aérea Brasileira, que estava transportando os 22 presos, melhor dizendo, e fez, então, a transferência desses criminosos. Pode colocar para a gente aqui na tela, olha só, recapitulando para você, imagens aí que foram recuperadas de agora há pouco, um dos aviões, esse é um avião de menor capacidade, a gente observa aqui na parte lateral do vídeo, policiais enfileirados, todos preparados para fazer a segurança e depois também fazer com que os presos possam entrar no avião para fazer a decolagem. Foram dois voos, voos, inclusive, que nós trouxemos aqui no nosso SBT interior em primeira mão para você, o momento exato da decolagem, gente. Para quem está chegando agora, um grande esquema policial com apoio, inclusive, da Polícia Federal, do Exército Brasileiro e das Polícias Militars de São Paulo e também a Polícia Rodoviária, a gente observa, olha só, o momento que eles vão entrando, estão todos algemados nas mãos e também nos pés e cada um desses presos tem o acompanhamento, então, de um agente da Força Aérea Brasileira e também da Polícia Federal, gente. Qualquer informação que vai chegando, vamos trazendo aqui para você que está acompanhando o nosso SBT interior. Minha equipe de apuração está me alimentando com informações, lembrando que aqueles ataques que eu citei agora há pouco começaram por volta de 2006, então foram cidades que tiveram toque de recolher justamente por conta do primeiro comando da capital, o PCC. Rubens Nakata está acompanhando tudo desde o começo, continua no aeroporto, o clima está um pouco mais tranquilo agora, né Nakata? A gente observa aí que depois de toda essa atenção não só para a polícia, para a população e também para a gente, agora a situação está sendo normalizada. Tem a informação de que o check-in já começou a ser liberado, algum avião comercial pousou por aí agora há pouco? Ainda não, Casagrande, ainda não. Apesar da liberação aí para que os passageiros pudessem fazer o check-in, a gente percebe que tem mais carros entrando agora para o aeroporto, o acesso foi liberado, Aquele blindado que estava na porta do aeroporto já não está mais lá, como a gente pôde observar, mas ainda não pousou nenhuma aeronave aqui no aeroporto de Presidente Prudente. Casagrande reforçando, recapitulando toda essa história de transferência do Marcola, desses presos, inclusive entre eles o Marcola, isso vem sendo cogitado há muito tempo e no ano passado isso foi reforçado quando vários planos de fuga, de resgate, na verdade, desse líder aí apontado como líder do PCC, vieram à tona. A polícia acabou investigando e descobrindo diversos planos de resgate do Marcola. A gente mostrou por diversas vezes aqui no SBT Interior, inclusive aí, essas tentativas, esses planos do PCC em resgatar o principal líder que estava preso na Penitenciária 2 de Segurança Máxima em Presidente Wenceslau. E essa história de transferência que foi solicitada inclusive pelo Ministério Público ganhou ainda mais força quando houve aí essas investigações acabaram descobrindo também que o PCC em cartas, enfim, acabava ameaçando diversas autoridades do governo do Estado, também do Ministério Público, que havia pedido aí essa transferência. Então, essa transferência era uma expectativa muito grande para ela, cogitada aí dessa transferência. Enfim, ela acabou saindo, acabou se concretizando na data de hoje aqui em Presidente Prudente, Casa Grande. Tem uma informação que acaba de chegar para a gente, Central de Apuração está acompanhando todo o transporte desses presos pelos radares aéreos que estão aqui na Cato. Um dos aviões, o segundo a levantar voo de Presidente Prudente, está passando nesse momento sobre o rio Tietê próximo à Aracatuba. E o segundo, que foi aí, ou melhor dizendo, o primeiro a decolar, que é então o Hércules 130H, ele está passando por General Salgado neste momento e na sequência deve passar por Fernandópolis. Obrigado por enquanto, na Cato. Repórter Fernanda Belo está no outro ponto do aeroporto de Presidente Prudente e tem as informações sobre a liberação para o transporte dos passageiros que vão pegar voos comerciais. Fernanda. Olá, volto a falar aqui do aeroporto estadual de Presidente Prudente. hoje mais cedo a gente acabou falando que a movimentação por aqui estava interditada, havia poucos passageiros. Agora, a situação do aeroporto já normalizou. Os passageiros estão conseguindo entrar aqui no aeroporto, os carros estão passando, a situação já está regularizada por aqui. Inclusive, o check-in já foi aberto e os passageiros já estão realizando. Estou de volta ao vivo para toda a região com essa edição especial do nosso SBT Interior trazendo a transferência de 22 presos da facção criminosa que age dentro e fora dos presídios de São Paulo, 22 presos do PCC, entre eles Marcos Williams Herbas Camacho. Tem uma informação de interlocutor nosso que está trabalhando dentro ali da operação dizendo o seguinte, tem um clima de tensão entre grupos que defendem a transferência do Marcola e também grupos que não defendem, que são contrários a essa medida. Qual que é a principal preocupação dessas lideranças políticas e também de segurança do nosso país? O medo é que tenham represálias do crime organizado como tivemos nos anos de 2006 e também 2007. Então, continuo monitorando aqui, pessoal, toda a transferência dos presos pelos radares meteorológicos aqui, mostrando onde estão os aviões. O primeiro que decolou que foi o Hércules, ele está passando por Fernandópolis nesse momento e o segundo avião que é aquele menor o Amazonas que tem uma menor quantidade então de passageiros no caso de presos está passando nesse momento por auriflama. Olha só, eles estão sobrevoando só uma informação a quesito de curiosidade para você, esses aviões têm uma altitude aí, conseguem voar nesse momento aproximadamente a seis quilômetros do solo, ou seja, questão de segurança nesse momento, eles estão aí bastante tranquilos, é a informação que a gente tem sobre essa questão dos radares meteorológicos aqui, dos dois aviões que sobrevoam o estado de São Paulo por enquanto, mas estão com destino a presídios federais no interior do país e também na região nordeste do nosso país. Últimas informações com o repórter Rubens Nakato, tem alguma informação que chegou para você agora que você consegue acrescentar para a gente, Nakato? Olha, Casa Grande, pelo que a gente pôde ver aqui, o movimento continua normal, nenhum avião comercial pousou ainda aqui na pista do aeroporto estadual em Presidente Prudente e toda a pista aqui, tanto o acesso quanto a pista sul da Assis-Chateaubriand foram liberados aí pela polícia rodoviária, um grande efetivo, né, recontando o caso, quando a gente chegou aqui, a polícia tinha bloqueado essa pista direção sul da rodovia Assis-Chateaubriand e também um trecho aqui da rodovia Júlio Budisky que dá acesso aqui ao aeroporto em Presidente Prudente para manter aí toda a segurança desse perímetro, desse entorno para então chegar, né, esses carros, essas viaturas do famoso bonde, né, que trazem aí os presos aqui, que trouxeram os presos aqui para o aeroporto em Presidente Prudente. Essa mega operação, Casa Grande, recontando também, reforçando, né, a situação toda aqui dessa mega operação, ela contou com a ajuda do Exército, da Força Aérea Brasileira, também da Força Nacional e de toda a integração entre as polícias, né, uma colaboração aí, uma operação conjunta entre o governo do Estado de São Paulo e também o governo federal para a transferência desses 22 presos, entre eles, o Marcola, apontado como principal líder do PCC, Casa Grande. Tá certo, Nakato, obrigado pelas suas informações ao vivo de Presidente Prudente nessa cobertura especial da transferência do Marcola e de outros 21 presos. Só pra gente encerrar imagens aqui pra você dos radares aéreos aqui do nosso país, tá mostrando onde estão os dois aviões, o primeiro já passou por Fernandópolis, que é esse daqui, a gente tá aproximando agora pra você, tá próximo aqui a Cardoso, a Mirestrela, e o que foi o segundo a decolar, que é então o outro avião que tem a menor quantidade de pessoas, segue passando, já passou por Auriflama e segue na direção também de Fernandópolis. A você que ficou comigo até agora, meu, muito obrigado, viu? Muito obrigado pela enorme audiência que nós tivemos na edição especial de hoje, peço desculpa para as outras reportagens que eu chamei, não consegui exibir, mas exibiremos em outras edições do nosso SBT Interior. Não tenho tempo pra mais nada, tá chegando SBT e você, saúde e paz interior, boa tarde.